Bom, Manuel, cada vez mais os consumidores buscam empresas que se envolvam nas causas sociais e que também enxerguem além do lucro. Essa é chamada a era do ativismo empresarial. O especialista CNN em gestão e negócios, Antônio Batista, comenta essa tendência de empresas e seus CEOs se tornarem ativistas em grandes causas. Vamos conferir. Estamos vivendo na era do ativismo empresarial e essa tendência faz parte de uma série de transformações que temos experimentado no mundo. As pessoas querem saber como as empresas ganham dinheiro e como usam esse dinheiro. De acordo com um estudo global do Instituto RepTrack, mais de um terço da população se sente traída pelo que algumas empresas representam. E como resultado, 47% das pessoas pararam de fazer negócios com essas empresas. O mundo corporativo tem uma capacidade enorme para promover mudanças. Mas como definir o propósito da empresa, que seja conectado a uma necessidade da sociedade? Um bom começo são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles são os grandes problemas globais com metas específicas para motivar ações de empresas, dos governos e também da sociedade civil, para chegar em resultados concretos até 2030. Atuar de forma genuína em uma causa implica realizar mudanças na forma de operar o negócio. E certamente dará oportunidade de inovar, de estar mais alinhado com o século XXI e com os consumidores do futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto